A dor sem ir nessa escola Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Beleza, 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 beleza É bonito, é bonito Assim, assim Vem, sou vontade Vem pros quietores Eu, souradinho Penteu a Espanhol Diz o adulto do agrime Eu, 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 eu sou Vem pros quietores Vem pros quietores Vem pros quietores O que é isso? 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 O que é isso?